Comebol, mais uma vez, dá uma aula de como ser uma ótima empresa e agradar bastante todos os seus superiores ganhando muito dinheiro. Bem, por que eu estou falando isso, elogiando a Comebol? Porque a Comebol denunciou o Fluminense pelo jogo contra o Serro Portenho por uso de bombas e sinalizadores. A punição inicial, segundo diz a matéria aqui no GE.globo, é de 5 mil dólares. Só que, como o Fluminense é reincidente, já teve esse problema e já foi denunciado em outros jogos, essa punição pode chegar a 8 mil dólares. Enfim, você olha aqui, segundo o artigo 12.2, na linha C, diz que o Fluminense, ou qualquer tipo de clube, pode ser punido, seja por objetos pirotécnicos, lançamentos de objetos, uso de laser e etc. Quando você vem aqui para a súmula da partida, o delegado denunciou o Fluminense pelos seguintes acontecimentos. Aos 15 minutos, três sinalizadores foram acesos e uma bomba foi detonada na tribuna, no setor sul. Aos 1.74, uma bomba explodiu na arquibancada sul. Aos 78 minutos, uma bomba foi detonada na arquibancada sul. E aos 80 minutos, outra bomba é detonada na arquibancada sul. E ele destaca que sempre essa arquibancada é ocupada apenas por torcedores do Fluminense. Bem, eu elogiei aqui, ironicamente, no início, falando sobre como a Comebol consegue arrecadar muito dinheiro dos clubes, ou melhor, não repassar, porque isso daí já é debitado direto no dinheiro que a Comebol deveria repassar os clubes por direito de TV. E ela multa. Ok, eu não vou entrar aqui no mérito se não vou vir para cá botar a cara para dizer que é errado a Comebol punir a gente. Está no regulamento. A diretoria do Fluminense assinou um regulamento que diz que soltar bomba, acender sinalizadores. É errado. Então, enfim, não vou vir para cá falar que está errado ela punir, porque o Fluminense assinou esse regulamento. Dito isso, é bom a gente deixar claro que racismo para a Comebol vale menos, ou melhor, não vale nada. O combate ao racismo vale menos do que um sinalizador. É isso. Seguem sem punições por racismo. Está zero. Zero punições por racismo, jogos do Fluminense. A gente teve esse problema muito claro lá no Chile, e nenhuma nota, nenhum alô, nenhum motor de olho, nada. E aí a gente é obrigado a ver o presidente da FIFA lá falar, Ah, nossa, agora tem um protocolo, você faz assim com a mão, faz um jutsu do Naruto e tal, e todos vão entender que você está falando de racismo. Às vezes está claro. Está ali, o vídeo está na cara. E ninguém faz nada. Então, enfim, né? Vamos falar do jogo de quarta-feira, Fluminense-Sampaio Corrêa. Fernandinho deve mesclar titulares e reservas. Isso é uma informação ali do José Ilan, jornalista que cobre o Fluminense. Fernandinho deve fazer essa mescla. Enfim, jogadores que estão voltando de lesão, jogadores que não tiveram tanta oportunidade, como Thiago Santos e Gabriel Pires, podem ser titulares. Podem, sempre podem, mas ele afirma ali de que tem essa probabilidade bem alta. Marlon também pode, ao menos, ser relacionado para o jogo, pintar no banco de reservas e pintarem ali jogadores que estão hoje no banco de reservas e que, normalmente, não têm tido tantas chances. Eu abri aqui o GE.globo para a gente escalar o que seria o time de reservas do Fluminense hoje. Vamos dizer que o Fernandinho queria poupar todo mundo. Provavelmente ele iria com o Felipe Alves na lateral direita. Eu chutaria que o Guga poderia atuar. Ele não vem sendo titular na lateral direita com o Constância. Não tem por que poupar o Guga nesse momento. Ele quer mais é jogar mesmo. A zaga seria Felipe Andrade. O Manuel está lesionado. O Felipe Melo. Seria Felipe Andrade e Antônio Carlos, vai lá. Mas, com o retorno do Thiago Santos, se o Thiago Santos tiver condição desde o início de jogo, eu iria com o Felipe Andrade e o Thiago Santos, considerando que o Antônio Carlos seria titular ao lado do Felipe Melo. Mas, vamos lá. A gente não tem certeza do Thiago Santos, então vamos aqui com o Antônio Carlos. Na lateral esquerda, mais do que óbvio, o Diogo Barbosa. No meio de campo, eles aqui... Ah, eles permitem uma alteração aqui. 4-3-3. Vamos... De 4-3-3 a gente teria dois volantes. Alexander dá para ser chamado de reserva? Dá, né? Mas, sem o André, seria Alexander, Martinelli e Lima. Esses três aí. O Alexander não está numa hora de ser poupado. Acho que esse é o fato. O Lima e Martinelli, sim. Gabriel Pires não volta como titular, né? Difícil, hein? Achar o resto desse meio de campo aqui, hein? Só se não poupar o Lima. Vamos fingir que o Gabriel Pires volta, né? Acho que é mais fácil. A gente finge que o Gabriel Pires volta. E o outro meio campista, sem Renato Augusto. Lembrando, Renato Augusto está lesionado. O Ganso estaria voltando agora. Ele jogou a última partida, né? Não jogou a última partida do Brasileirão. É, cara, complicado para escalar esse time, hein? Deixa eu adiantar para o ataque aqui. A gente teria o Cauê-Liz. Inclusive, vou falar já já do Cauê-Liz aqui. Douglas Costa está lesionado. O Cano seria poupado. Tem Isaac. E Keno, Marquinhos, seria poupado. Vai lá. Ou seria Isaac e Keno. Ou se ele quiser poupar o Keno também, considerar, aí seria o John Kennedy. Mas acho que o Keno também não está numa hora de ser poupado, né? Está querendo mais ritmo de jogo. E essa outra vaga do meio de campo aqui... Tem 4-2-4 aqui? Não tem, né? Não tem um 4-2-4 aqui. Nem eles dão a opção de botar um 4-2-4. Então, eu iria aqui no meio de campo. Acho que vai sobrar. Vai sobrar para o Lima mais uma vez. Acho que se ele for escalar o time totalmente em reserva, seria esse time aí que está aí na tela. Felipe Alves, Guga, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Alexander, Gabriel Pires e Lima. Isaac, Cauê-Liz e Keno. Mas, assim, nem o Gabriel Pires a gente tem muita certeza, né? Acho que se não tiver o Gabriel Pires, provavelmente é que seria o Terães. Olha lá. Talvez esse aqui, desconsiderando o Gabriel Pires e o Thiago Santos, que ainda são incertezas, esse daqui seria um time mais próximo da realidade. O Cauê-Liz, eu falei que ia falar já já dele, ele postou uma foto nas suas redes sociais. Agora há pouco, inclusive, na hora do almoço. Deixa eu dar uma atualizadazinha aqui. Postou ali uma foto nas suas redes sociais, colocando quarta é dia. Não sei se isso indicaria ali uma provável titularidade na quarta-feira, né? Sendo poupado o Germancano. No caso específico, você sabe que a galera fala pô, mas tá muito cedo. O jogador, normalmente, já sabe bem antes quando ele vai jogar, tá? Só pra poder destacar, assim, normalmente o jogador sabe que na terça-feira ele já sabe que ele joga na quarta e tal. Hoje é segunda ainda, né? Mas já depois do treinamento, talvez ele já tenha recebido essa sinalização. O Cauê-Liz seria titular. Cauê-Liz hoje tá na frente do John Kennedy pra vocês? Pra vocês ele tá na frente do John Kennedy? Quero saber a opinião. No meu olhar do que o Diniz, da cabeça do Diniz, eu acho que hoje ainda tá. Porque o Cauê-Liz voltou da punição antes do John Kennedy, né? Enfim, então já teve ali esse tempo e tal, de reflexão e etc. E ainda tem um outro fator sobre essa situação, Cauê-Liz e John Kennedy. É o fato, principalmente, de que o jogador atuou melhor do que o John Kennedy. Vai lá, é fato. Isso, né? O John Kennedy ainda não jogou bola em 2004, não, Cauê-Liz tem sido muito bem. Mas nessa volta, por exemplo, você pegar o jogo contra o São Paulo, foi melhor. Enfim, quero ver tua opinião. Vamos pro último assunto, o cara que é sobre Liga. Matéria do portal F5, né? Ali da Folha de São Paulo, que fala sobre essa parte de entretenimento ali, venda de direitos. A matéria é do Gabriel Vacker, que é provavelmente um dos jornalistas mais bem informados sobre essa venda de direitos no meio do futebol. E ele coloca aqui uma matéria. Eu vou botar essa matéria aí na tela, porque ela é interessante da gente ir comentando enquanto lê. Diz aqui, ó. Globo, SBT, Record e YouTube fazem propostas à Liga Forte União por Jogos do Brasileirão em 2025. Três maiores redes nacionais de televisão e plataforma gratuita de vídeos desejam partidas do chamado Pacote Aberto, que pretende abrir rodadas do maior torneio nacional de futebol. Então, o título é bem explicativo, né? A Liga Forte União tem alguns pacotes de venda pro Brasileirão já do ano que vem. Falta sete meses pra começar o campeonato. Aliás, faltam sete meses pra começar o ano, né? Faltam onze meses pra começar o campeonato. E um desses pacotes é o pacote de televisão aberta. O pacote de distribuição de graça pra quem quiser ver. E aí, por isso, por exemplo, o Globo, SBT, Record, que são televisão aberta, além do YouTube, que é um streaming aberto, né? O YouTube, como empresa, pode fazer... É diferente, por exemplo, do Prime Video, da HBO Max, que agora é só Max, né? Do Paramount Plus, que são streamings fechados, que você tem que pagar. É como se fosse uma TV a cabo. O YouTube é um streaming aberto. E aí, aqui diz a matéria, ó. O acordo se fechar, aderirá até 2029. E que as quatro empresas oficializaram seu interesse pro chamado pacote aberto, que está sendo vendido. Nele, o comprador teria direito a 38 jogos por ano, o que contabiliza 190 jogos por todo o tempo de acordo. Ou seja, é um jogo por rodada. Tá? Diferente da lógica da Globo. Gabriel, não, mas a Globo hoje só passa um jogo por rodada. A Globo hoje, ela paga por jogo de TV aberta, né? Paga um valor a mais cada jogo que ela passa. Mas ela tem a opção de passar até 3 jogos por rodada. E aí, com essa opção, né? Qual que é a diferença que tem em relação a isso daí? Ela pode passar 3, normalmente passa ali, Reio e São Paulo são fixos e coloca mais um. Só que hoje ela não passa esses 3 recorrentemente por um motivo muito simples. É que a mesma dona, né, da TV Globo, ela é a mesma dona da... Do Premiere e do Sport TV que compraram as outras partes. Então, pra ela não é interessante ficar largando de 10 jogos do Campeonato Brasileiro? 3 de graça, se ela quer vender pacote de pay-per-view lá no Premiere. Agora, se você tem uma empresa separada, né? Tipo assim, o Premiere é da Globo, mas a transmissão é feita no SBT, o SBT tem que ter ali muito regradinho, né? Pra ele poder só transmitir um mesmo, pra não afetar lá o pay-per-view. Então, a lógica seria só um jogo por rodada, tá? Pra essa TV aberta, 38 jogos por ano, imagino 38 rodadas, né? Seja um por rodada. Aí, aqui, interessante, diz que quem recebeu o projeto, viu... Aqui, ó, diz aqui, um jogo por rodada, né? Viu que o pacote tem como mote, como lógica, ser a transmissão que vai abrir a rodada da semana no Campeonato Brasileiro. Ser o primeiro jogo da rodada, é essa a lógica. Esse pacote teve aberto. Olha, aqui você, Record, vai ter sempre a abertura da rodada do Brasileirão. E isso meio que afasta a Globo. Por quê? Qual que é a lógica aqui, ó? A Liga Forte União deseja transmissões nas quartas, às sete e meia da noite, e aos sábados, às quatro da tarde. E com exceção da Globo, as propostas dos outros três players concordam com esse horário e com a ideia. Ou seja, se essa é uma das condições da Liga Forte União, isso já afasta a Globo. Porque a gente sabe, a grade de horários da Globo é quase uma instituição no Brasil. Eu tenho a grade, quando eu assistia mais TV aberta, eu tenho a grade de horários ali decorada. Eu ia ter ali Bom Dia Rio, né? Eu não tinha Bom Dia Rio na minha cidade, mas enfim, porque não pegava, né? Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, aí vinha TV Globinho, hoje em dia tem um encontro lá. RJ, Globo Esporte, Jornal Hoje, Video Show, Sessão da Tarde. E aí... Ah, não, tinha novela, né? Vale a pena ver de novo, depois Sessão da Tarde, Malhação, etc. Então isso é quase uma instituição no Brasil, a grade. A Globo não fica mudando a grade todo dia. É... Ah, muda aqui, não. Bota... A Globo não vai tirar o Jornal Nacional e a novela das sete pra poder botar um jogo do Brasileirão às quartas-feiras, às sete e meia da noite. Isso é uma... Tanto que a Globo não fez essa proposta. Ou seja, ou a Globo vai pagar mais pra não ter essa condição, ou então... Lembrando que a Globo já comprou o pacote da Libra, né? Do outro grupo. Aqui diz que nos bastidores as negociações são definidas como avançadas e quentes. Quentes, nos próximos dias, deve ter avanço de quem vai transmitir essa partida no pacote de TV aberta. E aí diz que além do pacote de TV aberta, tem outros dois pacotes pra plataformas pagas. E aí diz que dois gigantes internacionais, segundo a Folha, têm interesse de entrar no mercado de mídia esportiva com o Brasileirão. Ou seja, pode vir gente de fora pra fazer essa compra. Dois pacotes de plataformas pagas, vai lá. A Liga Forte União não tem garantia de quantos jogos eles têm por rodada. Mas no geral ali, devem ter pelo menos entre quatro e sete jogos por rodada. Daria pra ter um streaming que tem todos os jogos, né? Tem ali todos os jogos do Brasileirão da Liga Forte União. E aí você paga como se fosse um pay-per-view. Você paga e tem direito a todos os jogos. E um outro streaming ali também que iria transmitir duas partidas e tal. Como é o Campeonato Paulista e a lógica da Live Mode que é quem tá fazendo essa negociação. Aí diz que... Ah, isso que é importante. Que a Liga Forte União promete gerar todas as imagens e fazer pré e pós-jogo das suas transmissões. Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, que eu vou explicar pra vocês entenderem legal. Quando tem uma transmissão de Campeonato Brasileiro, por exemplo, a Globo faz a captação da imagem. Ela comprou os direitos dos clubes e ela faz a captação da imagem, a câmera e etc. Quando tem o Campeonato Carioca, tem a venda, a Record faz essa captação. A Brax já tem um acordo com a Record, a captação e tal das imagens. Isso barateia porque vão ser... Vamos lá, imaginar aqui, tá? A Record comprou o pacote de TV aberta, o Prime Video comprou o pacote de TV fechada e chegou um novo streaming Brasileirão Play e comprou todos lá no Pay Per View. Não vão precisar ser três câmeras diferentes lá pra fazer uma transmissão de um jogo que vai estar passando em dois lugares ao mesmo tempo. A própria Liga já vai fazer a captação das imagens como é a Libertadores. A própria Comebol faz toda a captação das imagens, o ângulo de câmera e etc., a qualidade disso tudo. E a equipe que vai transmitir, seja a ESPN Argentina, seja o Paramount, a Globo, já recebe as imagens e só coloca seu áudio ali da transmissão. Então, isso dá um ar mais de profissionalismo. É assim nas principais competições do mundo, né? Nas Olimpíadas funciona assim, na Copa do Mundo funciona assim, no Mundial funciona assim, na Fórmula 1 funciona assim. Então, enfim. E o outro ponto aqui que diz, né, dos times, destaca aqui os times que estão na Liga junto com o Fluminense, né? Eu acabei não falando, mas o Fluminense faz parte dessa Liga, por isso que isso é assunto aqui. E que o único time que hoje está sem grupo é o Corinthians, né? Ainda escolhe em que lado ficará, dadas as últimas notícias aí do Corinthians, meu amigo é laranja, né? Participando de contrato de patrocínio do Corinthians, enfim. É isso, tá? Tamo junto. Hoje tem live presencial lá no Parque Shopping de Aquaria Paguá, no Jornada KTU 1902. Tamo junto, até a próxima. Valeu.